Mande sua selfie pra nós, estamos de volta, 99713-4473 aparece aqui na tela do seu televisor. E quero, estamos recebendo muitas ligações, mas não adianta que eu não consigo atender. Grave o seu áudio e mande pra nós aqui mensagens no 99713-4473. Estou recebendo mensagem de Caraguatatuba, de outras cidades e principalmente de São José dos Campos, falando com relação ao barulho de motoboys que fazem entrega. Então, põe o escapamento original da moto, não precisa ficar acelerando que ninguém é obrigado a ouvir isso. Muita gente falando, Tony, você foi o primeiro que falou isso. Gente, eu não aceito. Se o cara chegar no portão da minha casa com barulho da moto alto, leva de volta. E se começar a barulhar, eu chamo uma viatura da polícia ou da guarda municipal, porque é perturbação de sossego, é na hora. Trabalhe decentemente que eu vou defender vocês o resto da vida. Confira o que foi destaque na região do Vale Histórico com o nosso colaborador, Paridi Zanini. Alô, Paridi! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tony Breit. A equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pelo bairro da Cruz, em Lorena, deparou com um adolescente e um adulto, já com diversas passagens criminais. Com o adolescente, foi localizado 28 pinos de cocaína. Com o adulto, foi localizado 180 pinos de cocaína e seis porções de maconha. O adolescente e o adulto foram conduzidos para o plantão policial de Lorena, onde o adulto ficou à disposição da justiça e o adolescente foi liberado. A Polícia Militar, em patrulhamento pela cidade de Cruzeiro, deparou com um indivíduo em atitude suspeita. Ele foi abordado. Ao fazer uma pesquisa, foi constatado que era procurado pela justiça no artigo 121, tentativa de homicídio. Ele foi conduzido para o plantão da seccional de polícia de Cruzeiro e ficou à disposição da justiça. Tony? Muito obrigado, Padre Zanini. Estou recebendo já ligações aqui da Polícia Militar, que vai desencadear uma campanha para verificar o barulho, né? A poluição sonora das motocicletas, viu? Parabéns. Muito obrigado à Polícia Militar. Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, São José dos Campos. Então, se você quer ser um motoboy, um entregador, haja da maneira correta. Deixe o barulho da sua moto original, porque senão você vai ser autuado. A partir de hoje, a Polícia Militar vai começar a fazer incursões. Eu vou falar com o comandante da guarda também, vou falar com a fiscalização do Departamento de Trânsito, que é o secretário Paulo Guimarães, em São José dos Campos, e de todo o vale do Paraíba, para fiscalizar, principalmente Caraguá e Ubatuba. Vou falar com o prefeito Sato de Ubatuba, já para determinar que a guarda municipal e a Polícia Militar e os órgãos competentes do Departamento de Trânsito consiga fiscalizar e punir o cara que estiver usando a moto para fazer entrega de lanche, um barulho excessivo. São muitas reclamações. Então, chegou ao ponto de convocar a polícia, as autoridades, para combater esse tipo de perturbação de sossego. Você no Vale Urgente, manda sua foto para cá. Olha aí. Muito obrigado, meu querido. Olha aí, gente, mandando foto para a gente. A gente vai acompanhando aqui. Que bacana isso, né? Obrigado. É a família participando aqui do programa Vale Urgente. Muitos policiais acompanhando o nosso programa também. Olha só. E gente que acompanha o nosso programa, que querem saber do Vale Litoral, Serra da Mantiqueira, São José dos Campos. Nossa audiência é muito grande. E a família participa aqui do programa através do Você no Vale Urgente. Esta é a audiência do programa que a gente faz. 20 minutos de programa, mas é o suficiente para atingir o Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. Iniciado a campanha, a partir de hoje, todo dia, nós vamos falar do barulho desses motociclistas que agem de forma errada. Os que trabalham certinho, com a moto original, sem barulho. Parabéns a vocês, viu? Vocês vão ter muito serviço e não vão ser multados. Ou muito pelo contrário, vão ser respeitados pela população. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. A gente volta amanhã. Grande abraço.